Fala galera do canal Flávio Drone, beleza pessoal? No vídeo de hoje estamos de volta ao ano residencial que na atualidade é o edifício mais alto do Ceará com 165 metros de altitude e 50 andares. Estão sendo construídos galera outros edifícios que vão se ultrapassar a altitude do ano residencial mas no momento esse é o mais alto. Está na etapa final galera, está praticamente nos acabamentos acredito que no máximo um a dois meses ele será entregue. Já tenho outros vídeos aqui no canal mostrando algumas etapas né? Vou estar deixando aqui na descrição e também nos cards para vocês conferirem e compararem como era antes e como está agora praticamente acabado. O edifício está só nos acabamentos como eu falei, está praticamente concluído, beleza? Então fica até o final para conferir esse edifício magnífico e toda essa beleza da Praia do Mucuripe aqui em Fortaleza. E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de mais aéreas feitas com drone e quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará, já se inscreve, ative as notificações e não se esqueça galera de caprichar no like, o like fortalece muito o canal, beleza? Deixe seus comentários e me sigam também lá no Instagram. Se você já é inscrito, dá só um confere na inscrição e capricha no like, beleza? E agora sim galera, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. E agora sim, vamos lá. 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 E aí, vamos lá. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá.